Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe ao céu Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe ao céu Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Eu desejo que Deus te cure daquilo que não fala pra ninguém Daquelas dores que você aguenta em silêncio Das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir Que Deus te cure dos seus temores Dos seus medos e inseguranças Das incertezas que um dia a vida colocou em você E que você enfrenta todos os dias Quando levanta da cama e segue em frente Eu desejo que Deus te cure daquelas mágoas Feridas e desilusões que você silenciou Que nunca reclamou Mas que ainda sente profundamente dentro de você Eu desejo que Deus te cure do passado Que ainda está com você Nas cicatrizes emocionais que você carrega sem reclamar Que Deus te cure das desculpas que não foram dadas Da valorização que não recebeu Da gratidão que não te deram Do reconhecimento justo Que não foi lhe oferecido De todas as vezes que você mereceu o melhor E ele não chegou até você Desejo que Deus te cure de todas as vezes Que disse que estava tudo bem Quando na verdade não estava Das vezes que engoliu o choro A raiva A tristeza A decepção E sorriu Para que ninguém visse a sua dor Ou então para que o seu sorriso Pudesse fazer alguém feliz Que Deus te cure dos momentos Em que acreditou que ninguém enxergava as suas feridas Ou reconhecia seus atos Desejo que Deus te cure de tudo o que precisa Acredite Deus vê Deus cura Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura minha família Traz vida Traz vida Traz vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura A casa A casa é tua É tua É tua É tua Deus Deus não mostrou pra você Tudo que você passaria Porque ele já sabia Que você passaria Deus não mostrou pra você Porque ele acredita mais em você Do que você mesmo Tem prova Tem prova Tem dia que a vontade De não sair da cama Tem Tem dia que é difícil Tem Jesus não iludiu ninguém Ele falou No mundo tereis aflições Esse evangelho Que tudo é fácil Evangelho não Evangelho tem luta Tem prova Tem choro Mas tem consolo de Deus Tem resposta de Deus Tem provisão de Deus Ele disse Você vai ter aflições Mas eu estarei com você Todos os dias